Um grande abraço a todos vocês. Primeiro, meu prazer em dizer da satisfação de falar com vocês que são leitores do site Frank Mano. Segundo, dizer a todos vocês de Cachoeirinha do prazer em estar hoje em Caruaru, reunindo todas as ligas e tratando do futebol no interior do estado. Que vocês façam uma grande competição. Um abraço.